E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo de GTA Torcidas Um confronto que gravei entre a torcida do Bahia BAMOR e a torcida do CRBA Comando Alvi Rubro E é isso, sem enrolação, vamos para o vídeo Aqui eu estava chegando na BAMOR Ali em cima a torcida organizada Comando Alvi Rubro está atacando a sede da torcida organizada BAMOR Cheguei 2x2 E eu todo do Ceará Moura, de MOF na verdade, foi mal aí MOF, movimento organizado, força independente do Ceará O cara começou a bater em mim do nada 3x2, prova boa E eu bati o Tommy Roger Aí ficou 3x3 Pontua para Comando Alvi Rubro E o bicho pegando virada, 4x3 comando E aí eu já estava no meio da bagaceira, já fui 4x4 5x4, 5x4 para Alvi Rubro O cara da Comando Alvi Rubro 6x4 6x5, bem acirrado né Alisson Muito acirrado aí, 6x5 ainda 6x4, empatou E aí E aí E aí E aí Vai na feira rolando E aí E aí Como você que fala não é bom ficar no bolo Mas como eu tava sem... é sem ser Estou sem torcida Aí não tem muito problema nisso não Olha o vacilo aí 7x6 virada na comanda E aí E eu saí e enchi o sangue E voltei 7x6 ainda Se você quer que eu Filme algum confronto da sua torcida aí Pra postar É só entrar em contato comigo aí 8x8 Muito disputado 9x8 9x8 Comando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que a gente andou um pouco mais de 1 minuto E aí E muito igual tava E aí Olha É... 9x9 empateu já 10 a 10 foi na mesma hora tava 9 a 9 na mesma hora foi 10 a 10 ai eu matei mais outro 11 matei dois nesse confronto ajudando essa vez foi o toby lv lv trem dei dois pontos pra comandos esse minha torcida que era da minha torcida no jogo só que eu saí eu acabei matando 3G e paulo ele saiu da área de domínio ou seja dei dois pontos na verdade que continuou 11 a 10 porque ele não era da torcida da BAMU então não contou ele faltando 40 segundos 11 a 10 ainda 11 a 11 faltando apenas 30 segundos para empatar eu ajudei a matar esse daí o Roger de novo o Roger ele fez 12 a 1 só que ele não contou pra mim mas o importante foi ter ajuda 12 a 11 voltando 12 11 e segundos passando 13 a 11 aí foi a deixa 13 a 12 caramba 2, 1 e a combo 9 destruiu e dominou a torcida organizada vamos e é isso aí mais um confronto filmado aí em breve trarei novos tô tentando aí trazer um tipo de vídeo diferente do GTA quero passar um dia com cada torcida aí pra mostrar o dia da torcida que seja onde tem a jogo é o que eu tô querendo já falei como presidente da torcida jovem do Santos e talvez eu trarei um vídeo falando é mostrando um dia na torcida jovem do Santos no GTA torcidas mas se você gosta desse tipo de vídeo deixa o like se inscreva e ative o sininho e pode deixar uma ideia aí nos comentários pra que eu traga aí é um tipo de vídeo sobre o GTA torcidas e é isso vou ficando por aqui até a próxima